Uma coisa muito comum de acontecer também é você comprar um carro alemão, você tem que colocar a gasolina tipo 93, a pessoa esquece, coloca 87, o carro tem vezes que não sai nem do lugar. Calma, calma, calma. Quem é? Calma, calma, peraí. Eu não entendi. Ô, Júnior. Vamos para o Brasil, para o Brasil. Vamos ver que é o preço, 87? Não, peraí, seguinte. Mas eu vou dar uma explicação enzimática de uma medida que você tem aqui, irmão. Ajuda a nós aí. A gasolina, ela tem a denumeração de acordo com a octanagem, é o poder de explosão. E é a mistura que ela tem com o álcool e outros derivados. 87 é a simples. Aí você tem, depois, pula para 91 e para 93. Os carros alemães, eles exigem uma octanagem maior. Então, por exemplo, um carro alemão, ele não vai funcionar com uma gasolina 87. Ele só funciona com gasolina 93. Você está brincando. Uma coisa importante de frisar, talvez com um do rapaz aqui, pesquisa aqui. O Rick. Rick, pesquisa para você ver qual é a octanagem de gasolina do Brasil. Para você ver como você vai se surpreender. Aqui a 87 é a quantidade ruim, certo? A média tem 85 ainda, alguns postos tem, que é bem ruim. O que é isso? É a quantidade de álcool que vai? É quanto mais alto esse número, mais pura é a gasolina, vamos dizer assim. É a quantidade de álcool? É a quantidade de álcool melhor. O que é isso? O que é isso? É a capacidade de explosão. É a octanagem da gasolina. Então, a gasolina é 85, a 87 é mais pura, a 89 é mais pura ainda e assim vai, certo? Então, um carro alemão, normalmente, BMW, Mercedes, Audi, ele vai exigir que você põe a 93, porque é a onda mais pura das marcas. Gasta mais de gasolina. Mas não explode? Sei lá. Não. Pelo contrário, se você pegar o seu carro hoje, que não exige, você tem uma Honda, não é isso? E volta a 93, o carro vai economizar mais, porque a gasolina é melhor. Porque ela vai explodir melhor. É, a gasolina é melhor. Então, vai precisar de menos gasolina para poder explodir. Ela limpa o seu motor. Sério? Ela é melhor. É, sim, sim. E aí, a 83... Ai, gente, aqui, a Boiana, aqui, eu falando uma coisa inteira também. Cara, a gente vai ter que fazer podcasts fixos sobre carro agora, com vocês. Não, talvez não compense financeiramente, não exatamente o que você vai economizar, pelo preço que ela é, mas é bom, de vez em quando, porque dá uma limpada no motor. Entendi. A questão é que quem tem carro alemão não tem essa opção. Não, ele tem que usar essa gasolina. Entendi. É uma coisa importante saber. Que carro que é alemão? A BMW, Audi, Mercedes. Vamos botar carro de luta, geral. Volkswagen. Quando você pega o próprio, digamos, não é alemão, mas um Corvette, por exemplo, que é um esportivo da Chevrolet. Ele tem que exigir também a gasolina melhor. Então, os carros são mais sensíveis, tem que ter a gasolina melhor. Então, isso é importante. Por isso você tem que ter dinheiro para você comprar um carro desse, né? Não, mas é importante falar sobre isso. A pessoa, principalmente, que acabou de chegar no Brasil e quer comprar um carro desse de cara. O que é o carrão? Cara, de cara, os bancos já dão dificuldade maior. Já pede mais entrada, porque para este tipo de carro, para que acabou de chegar. Porque entende que é muito comum a pessoa chegar aqui e já querer, pô, eu quero ter uma BMW. No Brasil, eu nunca teria. E aqui você pode ter. Pode, realmente. Mas chega primeiro, se estabiliza primeiro, depois parte para uma BMW, depois parte para uma Mercedes. Porque não é só o preço do carro. O preço é muito atrativo. Você compra uma Mercedes hoje de 20, 22, 23 mil. Uma Mercedes de supernova é muito completa. A gente tem lá no estoque. Só que você tem que... Vocês têm, por exemplo, BMW, Mercedes, nessa faixa de preço? Tem, sim, sempre tem. Qual carro você aconselharia? Uma pessoa que está chegando agora aqui e fala, ah, quero comprar um carro razoável, não tão caro. Mas acabei de chegar. É, começar a vida, não quero ter dor de cabeça. Quero que seja seguro. Bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato. Ah, Corolla. O Ford Fusion, um carro que é barato de você ter. Ah, Civic. São esses carros de entrada que o pessoal roda muito. Carro de entrada. Ah, Tucson. Carro de entrada. Fusion, Civic, Corolla. Corolla. É, Brasil. Corolla, galera. Peguei aqui as informações do... Qual a octanagem da gasolina no Brasil, certo? Certo. Aqui diz que teve uma mudança em 2020. Então, nós estamos... Nós estamos agora lá. Tem umas siglas aqui que vocês podem até me corrigir, mas é RON92, aí ele diz igual IAD87. E a Premium ficou... Esse ROM de novo, 97. O que significaria isso? Não, aí eu não sei de chance de dizer. A última vez que eu pesquisei lá, a gasolina regular do Brasil que usava era, se eu não me engano, 65, 67. Eu duvido, eu duvido que no Brasil tenha uma gasolina com 97 de octanagem. Eu duvido. Ah, não deve ter, não. Nem as Premium das marcas lá importadas. Por isso que é muito comum, por exemplo, a galera ter Land Rover no Brasil e dar problema, porque é um dos carros mais inteligentes para a gasolina pura e não tem. Então, se ele vai rodar lá, você bota melhor que tiver, você vai na Super Premium, paga uma fortuna, paga 8, 10 reais um litro na gasolina e ela ainda não é o suficiente para aquele carro rodar. Então, tem que pesquisar. E lá no Brasil nem tem essa parada de octanagem para você escolher, né? Ou é gasolina comum ou aditivada. O aditivo não quer dizer que ela está mais com mais octanagem. O aditivo é justamente a octanagem melhor. A octanagem? Ah. Por isso que ela é aditivada. Peraí, mas aqui tem como você escolher? No posto, quando você vai. Você tem lá? Você tem lá os números? Eu achei que fosse o preço. Mas é o preço. Ah, tá, é o preço. Mas é o melhor do preço. Mas como que eu sei? Lá não tem mercado. Sim. Exatamente esses números. 87, 91, 93. Então, mas isso aí não é o preço? Não. Não. Esse número, pô, olha que esse número é um número que eles nunca mudam. Gente, ó, tem muita gente que não sabe disso. Não, legal, legal. Você olha lá, por exemplo, na bomba, para quem não sabe, nos Estados Unidos, a hora que você vai escolher. Eu vou sempre no primeiro, já com mais parada. Já começa que a gente que abastece. Isso aí é do Brasil, né? O Brasil é um plantista. Explica como que é. É, é basicamente você que desce do carro e abastece. Enquanto você vai abastecer, você bota o cartão lá, ou vai no caixa lá e parte o dinheiro. E aí você tem normalmente três a quatro opções de combustível que você botar no seu carro. A gasolina, né? Quando tem a diesel e a outra coisa, mas não botar a gasolina. Sim. Então você escolhe, você tem lá o número, que é esse que a gente falou. Esse grandão que fica assim? É o grandão no botão. Que é um botãozão. Que você aperte. DT5, DT5, DT9, 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 DT9. Eu sempre achei, faz sete anos que eu achei que era o preço da gasolina. Nossa, isso é mais completo. Nunca mudou o preço, então, porque sempre o mesmo preço. Em cima tá o preço. Em cima, no digital, tá o preço. Gente. Aí você pode comparar uma com a outra. Por exemplo, se você tem 47 e tá quase o mesmo preço da DT9, é o nosso botão da DT9, porque ela é mais pura. Então o carro vai render melhor, vai limpar seu motor e... Eu vou fazer uns stories na hora que eu tiver. Agora, só um detalhe. Aí você marca, aprendi com autórico. É lógico. Se a pessoa estiver vindo do Brasil e estiver indo pra New Jersey, o estado de New Jersey, você não pode abaixar seu carro. Você tem que usar o serviço do frentista. Ah, é por causa de sindicato. O sindicato dos frentistas não permitiu que nenhum pôr de gasolina... Quem cuida do New Jersey, o PT? Eu não sei, cara. É o sindicato que mora? Não, mas é por causa do sindicato, entendeu? Então, lá, eles conseguiram proibir da pessoa ter o self-service, né? Uma vez a gente tava... A gente tinha acabado de chegar também. A gente já sabia que era gente que abastecia. É, mas a gente ainda ficou na dúvida. Será que tem posto ainda que tem gente que abastece? Enfim. Aí paramos lá. Uma mulher tava se vestida assim de... Não sei se era nurse. De enfermeira. Parece, não parece? Sim. Aí, beleza. Gente, aqui a gente parou o carrado e o Rubens olhou assim... Puta, será que é ela que vai colocar gasolina? Ah, eu olhei pra ele e falei... Por isso, já. Pode ser, né? Vamos esperar pra ver, né? Em minha defesa. Aqui, a enfermeira aqui... Não anda de branco, galera. É. É, né? É um tipo uma roupa... Um jaleco, né? Tipo um jaleco meio... Às vezes é verde. É verde, azul, é. Essa mulher tava de verde e meio militar. É, roxo, sim. Errou uma cor assim. Não foi isso, às vezes. O hospital que define qual é a cor. E aí, a gente ficou esperando lá. Mó tempão, cara. E a mulher abastecendo e ficamos olhando. Aí, a hora que ele olhou assim, ela entrou no carro. Foi mole. Saiu, foi. Não, amor. É, gente mesmo. Eu já peguei um posto lá em Massachusetts. Eu morei em Boston há um tempo. Eu peguei um posto lá que tinha frentista. Eu até estranhei. Quando eu cheguei, o cara já me abordou. Quer voltar com um de gasolina. Oi, tipo... Tudo no Brasil? É, eu estranhei porque ninguém vê isso. Falou em português, senhora, que bosta, né? Aí eu vi que tava fadado com o nome do posto. Eu falei, ah, então esse aqui tem um frentista. Mas foi uma coisa super atípica, assim. Um posto que eu parei... Dá até medo, né? Quando a pessoa vai parar. Aí você fala, caramba, peraí, vai me assar. Lá em Boca Raton, em Del Rey, que tem muita gente idosa, lá tem alguns postos de gasolina que você tem as, tipo, duas, três linhas de self-service, você tem a linha com o frentista. Aí você paga lá um serviço a mais. Eu acho que a gasolina sai um dólar mais caro, alguma coisa assim do tipo. Nesse caso lá, eles sugeriam um tipo, uma gorjeta, você dava pra pessoa, então... Ah, tá, tá. Você dava uma gorjetinha pra pessoa, um dólar, dois dólares, você definia... Aqui tem um detalhe, você lembra do filme Cocoon? Claro. Foi gravado em Del Rey. Ah! O que é o Cocoon? Não sei. Cocoon? Dos idosos que vêm os extraterrestres... Ah, eles não morrem mais. É, eles não morrem mais. 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 Não, mas sem conta dessa... É o que ele é outra geração. É o teu 29. Capaz de começar o filme, ele fala assim, pô, vou ver se é o que não. Olha a imagem estranha. Pô, isso foi maravilhoso, cara. Muito legal. Muito bom. É só nós mesmo, Junior, que... Nem adora, viu, cara? Mas eu sou mais velho que você ainda, não vi. Mas você tem o espírito jovem. Tá ok. É... É... É...